Ai, eu não queria ser first pick Ai, que saco Aqui era Timo? Ai, vocês demoraram muito pra falar Cara, vocês acham mais paia Ash ADC ou Ash Sup? Os dois Queio, galera, queio Será que eu vou de ghost? Não, que se foda Acaba com a Cale antes do 6 Quando ela tiver hand, a gente vai estar fraca Vamos tentar, mas o Lee Sin tem que ir top Acho que eu consigo tentar pegar ela Nível 1, ai se a gente matar God, eu acho que das duas uma Ou ela vai sair com muita pouca vida Ou ela vai morrer, mas de toda forma Eu acho que ela vai ter que ir base se eu gastar tudo 3 semanas depois Ele reiniciou o PC, a tela dele Desligou do nada Ah, se for da remake eu vou aceitar Pode dar remake Mano, é Niadu, mano O cara em vez de pedir Pô, não dá remake não Ele tá voltando Beleza, agora dá remake Deixa ele voltar não Beleza 1 milhão e trezentos mil de Warwick E o nome dele é Piu Piu Porra Mano, esse cara antes de abrir o LOL Ele já tá uivando com a lua Ai, carniz de timo Mas relax, no começo ele ganha mesmo Preciso conseguir puxar Pra eu conseguir guardar Olha, foi esperto Se ele me desse mais um hit Ia bufar o W Ai, não morro O pão tá liso Todo dia uma foto de pão com ovo diferente no Insta da Medu Cara, eu comi um hoje Que tava tão bom Hoje eu comi pão quentinho Fui na padaria buscar Vai, Warwick Vai, Warwick Vou puxar a wave toda O Insta da Medu não tá com nada pra mim Uai Sua namorada me deu bloco então, né Já aconteceu Quem dera se eu tivesse uma Era só uma surtada ciumenta aqui, mano Por que que pingou pra eu tomar cuidado, caralho? Eu tava toda empolgada pra ir Ah, velho O cara estragou a minha preparação mental Já vou mutar, já É o piu-piu, porra É o piu-piu Mano, eu sempre torcia pro Frajó comer o piu-piu, mano Na moral É igual o Tom e Jerry, mano Torcia sempre pro gato Pô, o ratazã tirando onda Ah É o piu-piu, porra É o piu-piu, porra Ah Tava bloco mesmo O Insta da Medu Ah, fala na cara Mano, por que que eu tava bloqueada? Tipo assim, o cara falou que não tem namorada Ou seja Ou o espírito possuiu o Instagram dele Ou o cara me bloqueou Porque ele quis, né Que é o mais provável Não lembro de ter bloqueado? Quem bate, esquece Quem apanha, lembra Precisa ter medo, não Eles querem me matar, porra Tão conseguiram, né Tu tá zero dói Eita, os caras tão putos, mano Tu tá digitando pra mim mesmo? Eu tô, porra Depois de tanta merda que você fez na lane? Então guarda pra você EZ que leva todos os que de trash Nunca vi isso E ainda falam que a Lanx e o EZ são um casal, né Tem que tomar partido, mano Da briga Vocês tão do lado da Lanx ou do EZ? Não adianta ser planta igual no Big Brother, não Planta faz isso, véi Planta faz isso Meu Deus, mas ela ultou Mano, vocês viram a ult dela? Também não dá pra defender muito essa Lanx, não Pai tá chegando Pai tá chegando Bora passear nesse caralho Bora passear, porra Pá Ai Bora passear EZ que leva Q de trash Você viu isso? É só a Lanx usar o Exaust e não farmar minha Wave Quanto choro PQP Engole o choro Dois chatos, porra Tanto faz quem tá certo Tem como defender nenhum dos dois, não Uhul Piu, 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 porra Soquinho, 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 soquinho Soquinho, pai, soquinho Soquinho, soquinho, soquinho Ah, vambora Uuuu Pã Duas torres, porra Medu brigou com eles e resolveu Agora eles tão paz e amor no bote É, às vezes só tem que tomar uns esporros mesmo Comecei a jogar LOL agora Alguma dica? Escolha bem o campeão que você vai jogar, mano Porque uma vez que você se apaixona por um campeão Não tem mais volta Pra você superar um Nerf É bem difícil O Nerf é tipo uma traição, sabe? Porque todo mundo só manda desinstalar O povo se estressa, né? Eu também me estressa Não vou mentir, não Mas é um amor Um amor Um amor diferente Gente, como que é o nome do quebra-passos em inglês? Broke Broke Fit? Tried Breaker Tem que botar o dash do quebra-passos Acho que isso é muito roubado Só sai, só sai Ah, a Lux foi pega Deixa ela morrer, deixa ela morrer Dois por dois a gente pegou o drag Já estamos no terceiro Vai tomando Roubou aqui o desgraça Warrick, mano Tu não vai solar o barão não, mano Calma lá Doze segundos depois A gente foca o barão, gente Boa Eu não vou conseguir fugir Uhul Fugir pra quê, porra? Uhul Vai embora Vou levar mais uma E aí vazar Tudo fudido já Que é o peidinho pra quem tá cagado Agora foge Over, não é over Reseta seus Botico de pombo Meu Deus Era muito over, mano Era só voltar e comprar item Putz, vai ter barão Mas eu preciso puxar o wave do bot Se morrer, acabou o barão Uhul Solado pela Lanx O bote Uhul Não morre o Warrick Putz que pariu Por favor Tô indo Tô indo juntar Tô indo juntar Vamo, 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 vamo Mata ela, galera Boa, porra É isso Uhul Usa a hidra nos caras Eu usei Mas como que eu vou usar a hidra Se eu não consigo dar o hit básico, pô Tô cega A hidra só usa quando eu dou o hit básico, pô Ah, vai gritar comigo Vou gritar contigo também Vendo a Medu desse jeito Eu acho melhor largar o jogo pra lá Não, não, não Joga LOL, mano Joga LOL, juro Juro, mano Joga Deixar pra lá é um caralho Vai jogar sim Lux, se você morrer Ai, mata o Timu Mata o Timu Ai Boa, boa Ah, usei o W pra trás Não Porra Vambora Foda Nem sempre o melhor bot ganha Que bot? Vai, leva essa merda aqui Quem não bater no Nexus Leva o Nexus Caralho Edson Levamos Eu ainda tenho que aguentar ler Essa bosta de bot lane Escrevendo no UOL Eu ainda tenho que ler Esses carnistas Que só ficaram se xingando Reclamando a partida inteira Porque não fizeram nada Escrever easy Ai, eu vou honrar o Piu Piu Porra Porque ele negancou o Timu lá Nós matou Ninguém me honrou, mano São ingratos Olha que ingratidão